É não, é foda. É vídeo? É? Tá filmando? A gente não tem um vídeo, tá bom. Vou colocar aqui sua cama, deixar tudo aqui pra você ficar vendo. Tá bom. Vá, pode ir que eu... É o vídeo, olha, bem que ela falou pra gente ter cuidado com o vídeo, né? É, é verdade. É o vídeo tão limpinho, parece que a gente vai levar uma... 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 Um coisão e levar uma... Acabeçada, né? Muito legal. O hotel Góspel Guaraciaba, do norte. Tá bom. Agora como é que fala? É só clicar em cima... E dar uma... Eu não tenho isso não. Tem que botar lá na... É... Tem que botar lá na recepção. É? A pulseirinha? Como é que a mulher deixou entrar sem a pulseirinha? Porque você estava acompanhada comigo e eu já estava. Ah, tá. Aí ela pensou que... Não. Como é que...